Galera, eu quero compartilhar com vocês um valor único de saque na Hotmart que eu fiz mais de R$1.700. É algo surreal, que é algo assim que eu nunca pensava que dava certo nos negócios online. E hoje é uma realidade na minha vida. Muitos me acompanham no começo e sabem que eu estava no início mesmo, no saque assim no máximo de duzentão. Hoje eu fiz algo assim surpreendente que às vezes eu olho pra mim e falo, cara, eu não tô acreditando. Mas é possível, pessoal. Então fica nesse vídeo que eu vou mostrar pra vocês na tela do computador esse valor do saque. E também que eu vou mostrar pra vocês como eu fiz isso, te dando uma dica muito top. Bom, como vocês podem ver aqui na tela do meu computador, no dia 28 de novembro de 2018, às oito, às seis, na verdade, da manhã, e quarenta e nove eu saquei um valor. E aí, na verdade, já foi transferido no mesmo dia, só que aqui tá agendado, só que aí só na segunda-feira ele vai atualizar pra realizada, tá? Então, na verdade, já tem na minha conta esse valor. Você viu o saque que eu fiz? É uma coisa assim muito legal. Eu gostaria de compartilhar com vocês, só que antes eu gostaria de também comentar que no começo não foi fácil, pessoal, pra alcançar esse tipo de resultado. Eu trabalhei muito, eu estudei muito pra isso. Eu quero deixar claro que os negócios online é possível, porém, você vai ter que fazer muito esforço pra você adquirir esse resultado. Eu falo muito esforço porque eu já elimino a maioria das partes das pessoas que não querem trabalhar, por isso que eu sou bem realista nessa parte. Mas se você é uma pessoa que não tem preguiça e tem muita persistência, força de vontade de trabalhar e ter o seu próprio negócio online, então esse vídeo foi feito pra você. E eu quero compartilhar uma dica, na verdade, top, que eu coloquei na minha vida e que deu esse resultado. O que eu percebi muitas vezes é que as pessoas desistem muito no começo porque é algo muito difícil ou que não tem nenhum conhecimento. No começo realmente é difícil, pessoal, porque é algo muito novo. Pra mim foi muito difícil mesmo, eu ficava madrugadas trabalhando, fazendo coisas que eu achava, falei, cara, eu tenho que fazer, colocar em prática, senão eu não vou ter resultado. Então, o importante é não você ter muito resultado ou pouco resultado. Muitas pessoas ficam se comparando, ah, aquele fulano lá sacou valor X, teve um valor de mais de 10 mil, 20 mil por mês e eu aqui não tendo nenhuma venda. Ou até mesmo, às vezes, assim, 2 mil, depende muito do que você quer pra sua vida. Mas, no meu caso, na época, se eu estivesse tirando 2 mil, era ótimo. Mas, assim, muitas pessoas ficam se comparando de que, ah, eu tô tirando pouco, tô tendo pouco resultado e aquela pessoa tá tendo muito. O que, na verdade, importa é a sua evolução. Então, isso que você tem que focar. Cada dia que passa, você tem que observar que você está evoluindo no seu negócio. Pense o seguinte, você está mais na frente daqueles que nem começaram a colocar em prática. Então, não fica perdendo com comparações. Apenas foque nos seus resultados, no seu avanço dentro do marketing digital. No começo, eu não tive nenhum resultado. E isso, realmente, é um pouco desanimador. Só que, quando você começa a ter uma vendinha, a outra, e você vai vendo a sua evolução, sem comparações, você começa a perceber que isso é possível. E, assim, você começa, cada dia a mais, a aplicar as técnicas no qual você queira ter um negócio online. Dependendo muito do seu objetivo, seja marketing digital, qualquer outro tipo. Esse vídeo, na verdade, foi voltado para empreendedores em geral. Independente se for multinível, marketing digital, o meu canal é voltado a marketing digital. Mas a mentalidade serve para qualquer tipo de negócio, seja ele online ou offline. Então, essa aqui foi uma dica que eu acho muito top para passar para vocês, porque as comparações, os resultados, nem sempre ele importa. O que importa é o seu avanço. Então, convido você, se você queira ter resultados. No mês passado, eu mostrei para vocês no vídeo, vou deixar aqui nos cards também, que você possa ter resultados de mais de 4 mil reais. Dependendo do seu trabalho, do seu esforço, você pode ter muito mais que eu mesmo, que eu estou tirando. Eu estou trabalhando de uma forma diferenciada, estou focando em algumas outras coisas, e também estou tendo resultados com marketing digital. Então, independente do seu avanço, você vai ter que ter resultados futuramente, se você colocar em prática tudo o que você está aprendendo. Eu estarei deixando aqui um link na descrição, se você queira receber algumas videoaulas no seu e-mail, sobre marketing digital e algumas dicas, como alcancei esse tipo de resultado. Então, eu estarei compartilhando com você no seu e-mail. Então, é só você clicar no link na descrição, que eu estarei enviando para você por e-mail, tá ok? Bom, eu fico por aqui, espero que eu tenha ajudado vocês realmente. E olha, é possível, pessoal. É possível você ter o seu negócio online. Olha o saque que eu fiz, mais de R$1.700,00, único saque, era mais do que o meu salário. Então, se eu conseguir, você também pode. Então, eu fico por aqui, espero que eu tenha ajudado vocês. Um forte abraço, Diogo Mitsuda. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti